No final dos anos 50, o inventor e empresário Classe Lyell Cummings, o fundador da famosa fábrica de motores diesel, criou um sistema de freio motor para aumentar a segurança na frenagem dos caminhões. E a empresa de mandris para furadeiras Jacobs se prontificou em fabricar o sistema, que ganharia o apelido de Jake Brake. O freio motor consiste num sistema de descompressão de ar nos cilindros. Quando o pistão está rumando ao ponto mais alto da câmara, a válvula de escape se abre fazendo a mecânica perder potência através da combustão pobre. O sistema de freios passaria a equipar os motores diesel a partir dos anos 60, e praticamente todos os fabricantes da América do Norte adotariam o mecanismo, que possui um ronco de rajada muito característico, e é ainda mais acentuado com o uso do escape direto. Ouçam Jake Brake agora mesmo! Até logo e fiquem com Deus! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal.